Quando eu era vocalista Os meus tipos de conjunto Eu nem tinha má figura E nem desafinava muito O Nando era o batista E o baixista era o Berto Nunca entravam no tempo Mas mantinham o ritmo certo Comelhos de papo e camisa E com o larinho bem fumado Estávamos no Farfisa Quando ficava empolgado Ajude! Na paralha das guitarras O lau e o quim perfum Quando o quim fazia um solo O lau abriu o rumo Quando me punha a cantar Eu tinha desfazadez Porque eu não sabia dizer Uma palavra em inglês Mas dessa vez foi sabotagem O microfone a subiar E eu perdido no palco Sem conseguir afinar Yeah, yeah, yeah Eu não ouço nada Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Gerou-se a confusão Por causa do pio de barraque E eu saio fora do tom e por os samurais em cheque Por causa do feel the back Por causa do feel the back Por causa do feel the back Por causa do feel the back